O Botafogo começa a melhor e tem a primeira oportunidade de gol da partida, nesse chute do atacante Pedro, que a bola bate na trave. Na sequência, o tiro passa por cima do gol. Aos 11 minutos, Lucas Mauro pega de primeira na grande área e marca um belo gol para o time do São Bernardo. Reveja agora mais uma vez, na falha de marcação botafoguense, Lucas Mauro pega de primeira e não dá chances. Para o goleiro Felipe, 1x0 para o São Bernardo, mas o Botafogo não desistiu, foi para cima, foi para o ataque e conseguiu seu gol de empate após essa confusão na grande área. E Kaique termina com um golaço para o tricolor, de pé na direita, de primeira, Kaique estufa a rede e deixa tudo igual na partida no CT Manuel Leão. Com este golaço de Kaique, um para o Botafogo, um para o São Bernardo no primeiro tempo da partida. Já na etapa complementar, o São Bernardo fica na frente do placar mais uma vez. No cruzamento, Dmitry manda contra o próprio patrimônio, marca gol contra para o São Bernardo. Pantera no ataque, mais uma oportunidade, agora com Pedro, que mais uma vez acerta a trave. Não era amanhã do Pedro na partida contra a equipe do grande ABC, que quase marca neste lance. Mas a zaga do Pantera afasta quase em cima da linha. Belo lançamento agora de Varley, que encontra Guilherme livre de marcação na grande área. Ele marca mais um gol para o Botafogo, o segundo do Pantera na partida, que deixa tudo igual mais uma vez no duelo contra o São Bernardo. Mais uma vez, o belo parte de Varley e a conclusão precisa do lateral Guilherme, curtindo uma de atacante. Já nos acréscimos, o Botafogo foi buscar a vitória contra o São Bernardo com este gol de Danilo. Danilo toca no cantinho, sem chances, para o goleiro da equipe do grande ABC. Mais uma vez, o Botafogo buscando com muita raça, com muita disposição, a vitória importantíssima na Série D. O cruzamento de Mikael e o toque preciso de Danilo para colocar um ponto final no jogo. A emocionante vitória do Pantera. Três para o Botafogo, dois para o São Bernardo.